Coloca a minha querida Daya Oliveira aqui, porque olha a situação, um homem foi detido pelos policiais rodoviários federais com posse legal de arma. É isso mesmo, ele estava portando uma arma de fogo ilegalmente, durante a fiscalização próximo ao perímetro urbano de Três Lagoas, ali na BR-262. Ontem à noite que aconteceu isso, né Daya? Isso, Rude, ontem à noite, por volta das 9 horas da noite, os policiais rodoviários federais estavam ali neste perímetro urbano, bem no início ali do perímetro urbano de Três Lagoas, na BR-262, quando abordaram um condutor de um Ford Ka da cor branca. Bom, na abordagem, imediatamente, o condutor já apresentou um nervosismo muito exagerado. E diante deste nervosismo, os policiais pediram para que ele saísse do veículo e começaram então a fazer uma vistoria. Mas nem precisou de muito, porque no nervosismo ali, diante da situação, o condutor do veículo já confessou que estava em posse de uma arma calibre 6.35mm, Rude, e que ele não tinha o porte legal para portar esta arma de fogo. A arma estava carregada, a polícia encontrou também mais dois carregadores e ainda mais munições para esta pistola calibre 6.35mm. A polícia perguntou por que ele disse que usava para a sua defesa pessoal. Bom, diante disto, ele foi encaminhado para a DEPAC, Delegacia de Atendimento Comunitário, aqui de Três Lagoas, para as investigações. Mas a prisão foi feita logo em seguida, porque é crime portar arma de fogo sem o porte legal de arma. Rúdio, eu volto com você.